E o número de famílias brasileiras endividadas cresceu agora no mês de agosto, o grande vilão do orçamento continua sendo a inflação e ainda que caiu, fez aumentar o preço de uma série de itens básicos, sazonalidade, questão do dólar também em relação à produção atingida por questões climáticas, tudo isso interfere, né? Mas como é que o planejamento financeiro deve funcionar para que a gente consiga sair do vermelho e ir para o azul? Vamos ver se é possível colocar as contas em dia rapidamente. A Daniele se viu num aperto danado durante a pandemia. Ela e o marido perderam a renda do dia para a noite. Foi um momento assim que eu gosto de dizer que empurraram a minha vaquinha para o brejo, eu fiquei sem segurança e aí nesse lugar o que eu tive que entender? Que não é de segurança que eu preciso, é de confiança, confiar na minha capacidade de produzir dinheiro e de me educar financeiramente para pensar para onde está indo o meu dinheiro. E tem muita gente na mesma situação que a Daniele. O índice de endividamento e inadimplência bateu recorde e é o maior em 12 anos. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no mês de agosto, 79% das famílias brasileiras declararam ter dívidas, alta de um ponto percentual em relação a julho. E mais de 10% dos devedores afirmam não ter condições de pagar as contas atrasadas. Para evitar acumular ainda mais dívidas, a Daniele mudou a forma de lidar com as finanças. Apostou no planejamento para enfrentar as turbulências da economia e da inflação. Lá em casa a gente tem um dia para sentar de planejamento financeiro toda semana. E a semana que a gente não consegue fazer já impacta. Então a gente senta, eu e meu marido olhamos para a planilha, pensamos sobre as escolhas. A relação com o dinheiro é muito emocional. E se eu começo a olhar para mim e entender para onde o meu dinheiro está indo, eu faço escolhas mais conscientes e o resultado vem, né? Educação financeira é uma arma poderosa contra a montanha russa do endividamento. Colocar tudo no papel ou em uma planilha é o primeiro passo para sair do vermelho. Toda semana fazer esse olhar para o dinheiro. Meia horinha, 20 minutos, você abre a tua fatura, já vê o que já vai ter para pagar. E aí com isso a gente não é pego de calça curta, como fala, né? Então a gente consegue prevenir o que acontece e não o que vem acontecendo, que é o quê? Chega a fatura, tem que pagar e aí dá um jeito, pega empréstimo, parcela a fatura. E aí a gente entra num ciclo perigoso com o nosso dinheiro. Guardar 10% do que ganha para juntar uma reserva em caso de emergência é essencial. E o mais importante, educação financeira não é só olhar para os números. Bom, a gente tem sempre duas contas. Uma conta movimento, que você vai receber teu dinheiro, pagar teus boletos. E a outra que eu chamo de conta cofre. Então no momento que você recebe teu dinheiro, você retira 10% do que você recebeu e joga nessa conta cofre. Essa vai ser a tua reserva, tirar o dinheiro da frente imediatamente. Isso é muito importante, porque nós não temos controle futuro. Obrigado. Obrigado.